Inovação para as escolas municipais em Confresa vem em forma de lousas brancas e carteiras novas. Na tarde de ontem, o prefeito municipal, Rúlio Condão, juntamente com a equipe da Secretaria de Educação, estiveram na escola Vida Esperança para a entrega dos novos quadros. No estilo de educação, os professores ganham. Por quê? Por exemplo, estou aqui em um colégio, Vida Esperança, trocando os quadros velhos com os quadros novos, que eram antigamente quadros de giz, agora vai ser de pincel. As carteiras velhas, as carteiras novas. Também já pintei as escolas aqui também. Em relação à ampliação de novas salas de aula, o colégio da Peraguaia, que está uma obra bem adiantada também no setor Vila Nova. A Vila Bridão também, um colégio novo que já foi inaugurado e agora tem também uma expansão de novas salas de aula. Enfim, tem outros colégios como o do Veranobis, o Babinsk, que vai ser inaugurado recentemente. Próximo agora. Mas, quando fala em educação, também tem que falar em formação dos profissionais da educação. Nós estamos, desde o começo, investindo na formação dos profissionais, com professores capacitados, vindo de fora, para cada dia melhor esses profissionais passarem para os seus alunos e, assim, os seus filhos, para ter uma educação cada vez mais de qualidade. É o poder público, é a Prefeitura Municipal, investindo na educação. O secretário de Educação, Jales de Oliveira, destaca que a troca dos antigos quadros de GIS era um anseio dos professores. Então, isso é um passo a mais na gestão do Rony, que tem investido muito na educação e não tem medido esforço para que a educação melhore cada vez mais. Então, assim, é um anseio dos professores há muito tempo de trocar o velho quadro do século XVIII por um quadro do século XXI. E hoje nós estamos vendo isso acontecer na Escola Vida Esperança e vai estender para todas as unidades escolares do município. O diretor do colégio relata que é um ganho muito importante para a escola. Para a escola é muito bom, sabe por quê? Porque esse quadro já está muito antigo, esse quadro nosso, né? Desde muitos anos já vem querendo trocar. Desde o ano passado eles estavam prometendo e agora realmente saiu. E agora vamos lutar por climatização das escolas, melhorar cada vez mais. Eu estou achando bom que o Rony está investindo muito na educação, parece que ele está priorizando muito, né? E quem ganha com isso são os alunos, o aprendizado dos alunos, né?